Tem certos dias em que eu penso Em minha gente E sinto assim Todo meu peito se apertar Porque parece Que acontece de repente Como um desejo de eu viver Sem me notar Igual a como quando eu passo No subúrbio Eu muito bem vindo de trem De algum lugar E aí me dá Como uma inveja dessa gente Que vai em frente Sem nem ter com quem contar São casas simples Com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima Que é um lar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter Como lutar E eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar Gente humilde Que vontade de chorar E aí me dá uma tristeza no meu peito Que vontade de chorar Que vontade de chorar E aí me dá uma tristeza no meu peito E aí me dá uma tristeza no meu peito